Perceba assim, quanto mais a gente vai se aproximando, se aprofundando cada vez mais nessa questão da desconstrução da pessoalidade, de você ir percebendo todos os seus jogos ilusórios, todas as suas crenças ilusórias, todos os seus cacoetes, todos os seus maneirismos, quando você vai percebendo tudo isso e isso vai desmontando, vai ficando inclusive bastante difícil de você comunicar isso que você está percebendo e mesmo você encontrando as melhores formas de expressar isso que está sendo percebido, você percebe que vai ficar cada vez mais difícil, que vai ficando cada vez mais difícil a interlocução, ou seja, do outro que ainda não está nesse mergulho profundo da questão de observar a ilusão da pessoalidade, de observar a ilusão de tempo e espaço, de observar a ilusão da realidade irreal, que é percebida e tida como realidade, como real, vai ficar cada vez mais difícil de ter compreensão, porque quem está vivendo 100% identificado como uma pessoa, 100% controlado e identificado pela ideia de tempo e espaço, quem está 100% identificado com esse mundo como uma realidade, ele escuta isso que você está colocando e ele vê como um absurdo, aquilo não faz sentido para ele, nós vivenciamos isso, nós chegamos a encontrar alguns indivíduos que começaram a falar dessa questão da pessoa, eu lembro que eu dei risada, eu satirizei, como assim a pessoa não existe? Por quê? Porque você está identificado com isso, você acredita nisso. Então é óbvio, muitos vão desaparecer, porque como você estava falando com o confrade aí pelo whatsapp, isso causa um pânico. Nós tivemos um exemplo aqui uma vez, quando veio um confrade aqui em casa e ele sentou ali no sofá, eu deixei ele falar, 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 depois que ele acabou de falar, eu falei assim, mas por que você está esquentando a cabeça? Você não existe, você é só um pacote de imagem, esse eu aí é só um pacote de imagem. Você lembra o pânico que ele ficou? O estado que ele ficou? Nossa, que ele ficou segurando na minha mão, soando frio ali, depois soava que nem um... A questão de segundo, ele teve toda uma crise de sudorese, de adrenalina, por quê? Causa muito mesmo. Vários confrados já relataram, falou, cara, está passando na cabeça aqui de abandonar tudo isso e sair fora. Por quê? Porque se você parar para analisar, qual que é o maior medo da pessoa? Da pessoa, das pessoas, vamos colocar assim, né? Agora é difícil até de você dizer, dos indivíduos. Qual é o maior medo de um indivíduo? É a morte. O medo da morte. O medo da morte. Então, se ele acredita que ele é uma pessoa, que ele é uma pessoa, a pessoa é um conjunto de memórias, de experiências, de conceitos, não é isso? Ideias. Ideias, de crenças, de tradições. E um corpo. E um corpo. Não é isso? Pensamentos, emoções, sensações. Ele acha que essa é a única realidade. No medo dele, de que isso não tenha continuidade, ele se agarra a essas crenças de vidas passadas, vidas futuras, uma continuidade dessa estrutura egóica, dessa pessoa. fictícia. Ele se agarra. Então, o que acontece? Você falar sobre isso, se o cara, primeiro, se ele ouvir, porque a maioria nem ouve isso daí, né? Soa como algo ridículo. Ele olha para você e acha que você está delirando, né? Eu achei interessante ontem a gente assistindo aquela série, eu não lembro o nome. É método... Kowinsky. 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 É, com o Michael Douglas. Com o Michael Douglas e aquele outro carequinha. Tem uma parte interessante, um capítulo interessante, em que o neto, que era daquela cientologia, ele começa a falar sobre isso, né? De que você não existe, de que você não é os seus pensamentos. Não é seu corpo. E eu fiquei prestando atenção na expressão de sarcasmo, né? Deboche, como que o avô estava ouvindo aqui. E a mãe. Tipo assim, cara, isso é tudo loucura, você está viajando, a realidade é isso aqui que nós vivemos. A realidade é essa estrutura cheia de ressentimento, cheia de raiva, cheia de memória, essa coisa separatista, calculista. Eles têm isso por realidade. Então, você falar contra isso, a grande maioria não vai dar nem ouvido. Ah, não. Tá? Alguns vão achar interessante isso, mas só para ser mais uma crença adquirida e sair papagaio. É, só para filosofar. É, só que aqui tem um problema. Se você der ouvido para isso, isso entra. E é que nem uma dinamite silenciosa ali, que o estopim está indo. Daqui a pouco, explode. E, meu, não tem mais jeito. Aquela estrutura desce. Então, o que eu percebo? Alguns conflitos, quando está chegando o estopim, na hora de estourar essa... Estourar a coisa. Que é abortar. Que o que é o estourar a coisa? É esse profundo sentimento de nada que dá. Porque quando você começa a questionar tudo que é da pessoalidade, e você perceber todo o vazio dela, e você perceber todo o efêmero dela, você vai percebendo que nada disso vale a pena você se identificar, você alimentar. Então, mas você olha e você não encontra nada no ser da pessoalidade. Certo? Então isso vai jogando você num profundo vácuo. Num profundo vazio. Numa total ausência de identificação. Numa total ausência de nutrição dessa pessoalidade. Ela quer viver, ela não quer entregar os pontos. Então isso aí leva uma angústia muito grande. Leva um medo muito grande. Leva um vazio terrível. Isso é bem relatado no filme Matrix, no personagem Cypher, que ele fala, pô, não aguento mais. Pra que nós viemos até aqui? Ah, não quero mais saber disso aqui não, meu. Que nada, eu quero ser uma pessoa de sucesso. Certo? Quero ser reconhecido, ter bastante dinheiro e poder ter bastante prazer. E não quero lembrar de nada disso. Não quero lembrar de nada disso. Então alguns vão fazer isso aí mesmo. Vão vestir uma identidade pessoal, com um pouco mais de respeitabilidade, certo? Um pouquinho mais polida no trato social. E vai dar sequência. Não sei como consegue dar sequência nessa pessoalidade aí. Que é vazia. É falsa. Não tem nada de real. Superficial. Não tem nada de real afetação. É tudo cálculo. Vaidosa, né? É tudo cálculo. É tudo cálculo, interesse momentâneo. Manipulação. É. Na pessoalidade é isso. É cálculo e interesse momentâneo. Tudo é descartado facilmente. Facilmente. Quando o cálculo não é favorável à pessoalidade. Quando não convém mais, a coisa é descartada de boa. A fila anda rapidinho. Exatamente. Então assim, outros não. Outros não têm como sair disso. E ele é obrigado a ficar ali nessa observação passiva, silenciosa e não reativa. É a única coisa que pode. Porque, veja, a pessoa, mesmo enquanto observador, ela não tem como criar o fim da pessoa e do próprio observador. E a própria pessoa já percebeu que só além da pessoalidade dela, a existência pode ter algum real sentido. E também percebeu que nenhum esforço próprio dá fim a isso. Então tem que ocorrer um findar dessa pessoalidade, desse observador, encausado. É. Involuntário. Não é uma coisa que você faça com esforço ali. Por mais dedicação que você tenha, boa vontade, você não consegue. Então, dentro da pessoalidade, até em várias escolas, a rendição e a impotência são duas atitudes que são fortemente incentivadas. Tem que ocorrer a rendição, tem que chegar na impotência. Como uma ação pessoal. Mas isso nunca se tratou de uma ação pessoal. Se observar, porque tudo que é pedido é o quê? É pedido para você observar, absorver a percepção do que é efêmero e absorver-se desse efêmero. Da identificação com esse efêmero. Exato. Se você questionar, se você observar mesmo a impotência e a rendição, você vai ver que em nenhum momento a impotência e a rendição é uma atitude. Ela não é uma atitude pessoal. Ela não é um cálculo autocentrado para conseguir algo além. Porque a pessoa só funciona nesse movimento. Eu abro mão, desde que essa mão possa pegar outra coisa. É, mas quando bate a impotência, é aquela coisa que você não tem mesmo o que fazer. Não tem onde pôr a mão. Não tem. Você fica ali. A disposição. A pessoalidade funciona nesse sentido. Ela tem um cálculo. Ela faz uma medição. Puxa, isso aqui antes valia a pena. Puxa, agora não vale mais a pena. Aí ela, o que que vale a pena? Isso aqui eu vou jogar. Então ela começa a olhar o que que vale a pena. Depois que ela pegou o que já vale a pena. Sugou. Ela, vou dar um exemplo. No casamento. Quando ele casou, ele fez o cálculo que era bom viver com aquela pessoa. Aí no decorrer, ele deixou de ser interessante. Só que ele não larga o que ele faz. Ele busca uma amante. Se amante se mostrar mais satisfatório e conveniente do que a relação que está tendo, ele larga a relação que está tendo e vai para amante. Dali uns dias já vem. Para vocês, para meia dúzia e continua tudo de novo. Só que a pessoalidade aqui, ela faz a medição. O observador faz a medição. Que tudo que é da pessoalidade não é interessante. Aí ele recebe o conceito do trânsito pessoal. Ou ele teve uma experiência de vislumbre no passado e aí ele quer repetir aquilo. Mas ele não pode pegar, ele não tem como esticar a mão para pegar o trânsito pessoal nem do passado, da experiência, nem do conceito que ele tem. Ela não tem como fazer isso. Então, em última análise, se você perceber, impotência e rendição só diz respeito dentro da dimensão da pessoalidade. Aqui, da pessoa, do observador, para o trânsito pessoal, não existe isso. Não tem isso. Não tem um agente. Ah, eu não aguento mais. Vou chutar o pau da barraca. Porque a impotência e a rendição dentro da pessoalidade é isso. Pô, eu não aguento mais. Cheguei ao fundo do posto. É, mas dentro da pessoalidade ele vai querer outra coisa ali, na mesma limitação da pessoalidade. Aqui, o que eu percebo é que você, enquanto lá, 100% identificado com a pessoalidade, você vai a um fundo de posto forçado, de forma inconsciente. O que ocorre nesse momento é um observador tornando-se cada vez mais consciente do fundo de poço de projeções do imaginal sensorial condicionado e de projeções de sugestões de impulsos emotivos reativos. E o que cabe a esse observador é só se abster de se retroalimentar pela identificação com essas sugestões. Porque essas sugestões, eles só pedem pela continuidade do conhecido. E aí ele chega no esgotamento, né? Ele vai... Ele vê... É falso. Se ele não alimentar... Não tem aquilo que faça sentido dentro da pessoa, na pessoalidade. Se ele não alimentar isso, que é lá aquele arquétipo dos cristãos, eu morro a todos os dias, já não é mais a identificação ilusória com os impulsos emotivos reativos que vivem em mim, mas é a silenciosa observação passiva não reativa. Se ele não alimentar isso, do mesmo modo que se você não alimentar esse corpo físico, ele morre naturalmente, esse observador, essa pessoa, como observador racional, também vai morrer. Então, rendição do observador é uma ilusão também. Que é feita só para comunicar, mas que essa ação, não existe essa ação real. Porque não depende disso, ele não pode. Não existe essa ação real. Então, veja. Ele não pode sair dessa limitação que ele se encontra, desse espaço-tempo que ele se encontra. Ele não sai sozinho. Por isso que isso assusta tantos confrudes. Por quê? Porque a pessoalidade, é o que eu acabei de falar, ela quer abrir mão, desde que esse abrir mão ela possa pegar outra coisa. Então, na realidade, nunca é um abrir mão. Ela não quer ficar no vazio mesmo. Ela não quer ficar sem nada. Entre aspas. Ela não quer ficar à deriva como no filme O Náufrago. Está ali a deriva, a deriva, a mercê, de seja lá o que for, do atemporal, sei lá, para que quem sabe o atemporal se manifeste. Que é só assim. Não, ela quer sempre, por isso que fica difícil. Tem que ter mesmo um lapso. A pessoalidade está tudo aí. Tudo que ela cria, até na vida prática, ela quer um certificado de garantia. Tudo, né? Tá, esse certificado de garantia está em cima de tempo e espaço. Tem um seguro de vida. Quantos meses eu tenho de garantia? É, um seguro de vida. Tem um ano de garantia? Ah, legal. Um ano de garantia, então beleza. Ah, não tem? Faz o seguinte, faz um seguro para estender essa garantia. Então, você vê, dentro da pessoalidade, ela quer... Ela quer vantagem em tudo, né? Ela quer só colher o que interessa para ela, dentro das coisas dela, só. É isso aí. Então, nesse momento eu vejo que fica bem difícil mesmo. Porque, inclusive, ela começa a entrar forte. Falando que você vai estar ficando louco, que isso é loucura, sai disso. Mas por quê? Sai disso. Por que ela está fazendo isso? Porque ela está em iminência de morte. Quando um inimigo, na guerra, o país, o exército vê que está em iminência de derrota total, o que ele faz? Ele usa todas as armas possíveis que ele tiver. Ou a retirada, né? Certo? Ou bate em retirada. E quando não tem como bater em retirada? Aí ocorre a rendição. Aí não tem como. Natural. Então, assim, nesse momento é difícil por quê? Porque a pessoalidade está se vendo... Estrangulada. Estrangulada. Crucificada. Você tem muito o que fazer, né? E aí, entra com tudo ali a coisa. Então, é um momento que se não tiver essa observação passiva, silenciosa, penetrante, não reativa... Você vai se identificar com algum impulso escapista. É, provavelmente vai bater em retirada. Você vai. A mente vai criar... E um dos que ela mais bate é a ideia do suicídio. Ela quer pôr fim ao corpo que está sofrendo toda a carga hormonal, química, produzida por essa desconstrução das sinapses cerebrais antigas. É porque ela quer dar a última palavra em tudo. Em tudo ela quer dar a última palavra. Então, até nisso, já que você vai... Eu vou te matar. Eu te mato. Exatamente. Eu acabo com esse corpo. Exatamente. Ela quer dar a última... Ela quer bater o martelo. Até nessa hora ela quer bater o martelo. Ela quer... Ela é... Ela vem com um ataque muito forte de pensamentos que é uma avalanche de pensamentos tão grande que no meio desses pensamentos ela traz um pensamento mais alto e fala assim você vai ficar louco. Larga tudo isso, senão você vai ficar louco. Então, ela vai criar toda a forma, todo o impulso emotivo, reativo e escapista. Para ver se você se identifica e ela tem perpetuação. Eu lembro daquele meu amigo que quando eu encontrei com ele no metrô que ele estava para lá e para cá, louco, né? Ele falava, não, eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir. Ele teve uma identificação ferrenha com a mente e pulou do 13º andar lá. E era um estudante do Cristina Murti. Estudante do Cristina Murti. Então, a informação foi tanta, foi tanta. O cara que foi para a Índia lá, atrás dessas coisas. Toda na busca dele lá. E estudava muito. Narcóticos anônimos. Essa é a porta estreita. Essa é a porta estreita. O que é o camelo aí? Essa é a pessoalidade. Se tiver agarrado, se tiver levando nas costas um monte de coisa, um monte de crença ainda, um monte... Não passa por esse... Você vê que a corcunda é grande, né? Por esse portal aí, vamos usar esse termo. Não passa. Porque na realidade ela não vai passar. Ela vai ficar. A pessoalidade vai ficar. Tudo isso vai ficar para trás. Tem que ser. Tem que ser.